Já me acostumei com a tua voz, com o teu rosto e o teu olhar Me partiram em dois e procuro agora o que é minha metade Quando não estás aqui, sinto falta de mim mesmo E sinto falta do teu corpo junto ao meu Meu coração É tão tosco e tão pobre, não sabe ainda Os caminhos do mundo, quando não estás aqui Tenho medo de mim mesmo E sinto falta do teu corpo junto ao meu Vem depressa pra mim que eu não sei esperar Já fizemos promessas demais Já me acostumei com a tua voz Quando estou contigo estou em paz Quando não estás aqui Meu espírito se perde Voa longe 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri